Música Olá, boa noite para quem está por aí preparado para curtir mais um Radar. Estamos no ar, ao vivo, pela TVE e também pelo site tve.com.br. Daqui a pouco, tu vai conferir uma matéria sobre o projeto Gelateca, que leva literatura para praças aqui de Porto Alegre. Também tem uma seleção especial sobre Raul Seixas. Raul Zito estaria completando hoje 71 anos. E a nossa trilha sonora ao vivo fica por conta da banda Electric Fire. Música I walk on a moonlight, my bird, I walk, that's why it tells me what's gonna be. I've gone through the smoke of your addiction, do you really want to face me? Wow, I got lost into the dust, the black leather turns a part of me. The road is my love, I'm drinking gasoline, I'm still growing to my play. The sun keeps rising, the water keeps growing, my spirits claims to be free. I left my baby crying, now my rest of mine just tried to go down. Down to paradise, down to paradise, down to paradise, just tried to go down. Oh, yeah. Yeah. guitar solo guitar solo guitar solo Yeah, baby, let's live forever Sweet I'm going down, 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 down guitar solo guitar solo guitar solo guitar solo The sun keeps rising, motor keeps rolling, my spirits claims to be free I left my baby crying, now my rest of mine just try to go down Down to paradise Down to paradise Down to paradise Just try to go Down to paradise Yeah Yeah Daí, essa é a Electric Fire fazendo a nossa trilha sonora do programa Radar de hoje Eles ficam com a gente até o final do programa E uma iniciativa está transformando geladeiras antigas em bibliotecas públicas Nas praças aqui de Porto Alegre Para valorizar a relação entre a comunidade e a cultura no espaço público Vamos conferir aí na reportagem da Patrícia Salvador O projeto da Gelateca incentiva e democratiza o hábito da leitura As geladeiras ficam abertas o tempo todo E não precisa de nenhum cadastro para fazer doações de livros, revistas ou outras publicações Nem para pegar emprestado É só garantir que vai devolver Em Porto Alegre já são oito unidades instaladas pelo projeto E a Gelateca é uma experiência que ocorre em diversas cidades e convida a comunidade para essa troca Estava fazendo um passeio em Caxias E passando por Galópolis, numa praça Eu vi uma gelateca E aí foi amor à primeira vista E eu logo pensei Por que não no meu bairro? A gente estava... A gente estava e ainda estamos em meio a esse problema da violência, né? Dos assaltos Então todo mundo só fala nisso E é muito medo de sair na rua E eu pensei em algo que fosse positivo Eu conheci a Ramona através do grupo que existe no... O grupo do bairro que existe na internet Jardim Tussa Barapoa Ela comentou sobre a ideia de implantar as gelatecas nas praças do bairro Eu como sou professora e também trabalho na área de letras Gostei do projeto E também vivia esse momento de insegurança aqui no bairro e na cidade como um todo, né? A violência crescendo Então a intenção era justamente trazer as pessoas para as praças E incentivar a leitura, né? Principalmente formar o leitor, né? Ter as crianças como um público principal também, né? Então trabalhar na formação do leitor e no incentivo à leitura Uma resposta imediata A participação das pessoas Recebi várias geladeiras como doação Os livros, né? Pedi livros, vieram os livros E o povo está gostando, tá? Mesmo incentivando, participando Está muito bom Muitas pessoas nos perguntam como fazer doações para as gelatecas, né? Nós incentivamos que a própria pessoa venha até para conhecer já Uma unidade próxima à sua casa Então as pessoas vêm e depositam os livros na própria gelateca, né? A gente pede muitos livros infantis Que a gente tem uma carência muito grande Recheada de cultura, a primeira gelateca instalada há três meses No parque 21 de maio na Zona Norte Já coleciona a história Nós percebemos que existia uma pessoa morando aqui na praça, né? Ele fez uma casinha de papelão aqui na praça E estava morando por aqui Nós chegamos e vimos que ele estava com a geladeira aberta E mexendo, né? Nós ficamos olhando E vimos que ele costumava pegar as revistas de dentro da geladeira Sentar no banco ao lado E ler durante a tarde quando nós vinhamos, né, Manalisa? Então o que nos deixou muito felizes também Porque nós atingimos a todos Independente de classe social, independente de idade Estamos conseguindo atingir a todos A gente costuma fazer encontros de leituras e doçuras Foi uma ideia que a gente teve A gente convida as pessoas, né? Pra virem, é aos sábados Cada sábado numa gelateca, numa praça diferente A gente se reúne, escolhe um livro Cada um lê um trecho A gente fala sobre aquela obra, né? E trazemos docinhos E é uma confraternização É uma coisa boa também Pra chamar as pessoas pra virem pras praças Fica aí que o intervalo é rapidinho Na volta tem esses caras aqui, ó Electric Fire fazendo mais som pra gente ao vivo aqui no Radar É uma coisa boa também É uma coisa boa também Tem gente E é uma coisa boa também É uma coisa boa também Música 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 I want to see my girl Every day I want a diamond up Under the rain As the rain goes away To give a reason to be Música Oh baby Baby, can you save me? Please give a reason to me Oh, baby, it feels right You found a reason to die Oh, give me, give me, give me A good reason to die Oh, give me, give me, give me A good reason to die Give me, give me, give me A good reason to die It's time to take a do Take the dream Take the dream Take the dream em primeiríssima mão, lançamento tá aqui, ó Down to Paradise Esse é o primeiro disco da banda, rapaziada? É o nosso primeiro trabalho em estúdio serve como um cartão de visita escolhemos seis músicas que mostram um pouquinho das nossas vertentes de influências nosso primeiro trabalho Que legal, dá pra perceber que as vertentes são bem firmadas no rock and roll bem firmadas ali, Sapá Led Zeppelin, essa turma aí Que legal, cara Onde é que vocês gravaram? Gravaram aqui mesmo em Porto Alegre? Em Porto Alegre, no estúdio Suminski Foi um trabalho que... 50 horas Mas deu certo, a gente teve um resultado melhor do que a gente esperava A banda é relativamente nova Era a primeira vez que vocês entram em estúdio pra gravar Primeira vez Primeira vez, a banda começou em 2014 A gente fez um circuito na Cidade Baixa em bares aí na Grande Porto Alegre em 2015 Daí, no final do ano, a gente resolveu fazer esse trabalho pra poder ter uma ferramenta de divulgação Legal, cara E o som de vocês são músicas próprias Sim Tudo composição própria No show vocês botam algumas referências assim também Como é que é o show de vocês? O pessoal gosta de ouvir uns clássicos também, né? A gente tem que colocar um Led Zeppelin um Guns N' Roses ACDC Black Sabbath Pra fechar o set a gente incrementa Legal E depois do primeiro disco qual é o próximo desafio de vocês? O que vocês estão planejando aí agora? O nosso desafio é fazer em 2016 mais shows A gente até vai estrear uma música nova que acabou surgindo durante a nossa pausa de shows pra fazer a gravação e acabou rendendo novas músicas Agora a gente tá focado nessas composições e preparado pra seguir a estrada agora em 2016 Legal E as páginas de vocês? Pra quem quer conhecer mais o trabalho? Tem SoundCloud? Tem... Tem tudo Tem tudo Hoje em dia é fácil criar é fácil gerenciar Então Tudo centralizado na nossa página do Face lá facebook.com barra Bando Electrify Vamos botar na tela aí, Cris Bota aí, ó BandoElectrify.wix que é um site que é bem fácil de montar É bem legal, né? Show de bola É bem legal de montar É fácil de administrar também, né? Linka tudo É isso aí, galera Parabéns Vamos lá Vamos tocar mais uma aí Vamos lá Então essa aqui Primeira mão Nunca tocamos ao vivo É essa The Shepard Vamos lá então Electrify tocando ao vivo aqui no radar Não tira Tipo Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau.